Em todo jogo sempre tem um forneta Mas se é bom, se tem o dom, desequilibra Tapa de qualidade, contagia a torcida Domínio de bola e um passo preciso Aquela pedalada, estilo moleque liso A quebrada explode em forma de rojão É o ligado na base a que te traz a visão Na grama e na terra pisa o seu coração Na grama e na terra pulsa a sua emoção É o ligado na base a Se liga a boleiragem que nós estamos na área É o ligado na base a Se liga a boleiragem que nós estamos na área A base é mais difícil, curte só quem vive e curte No campo, a bola rolando Torcedor vibrando, mando gritando Vamos que vamos Fala aí Vini, hoje mata-mata O time vem aí preparadinho aí pra Preparado, preparado Pra chegar das quartas né O campeonato começou de verdade pra gente E agora não tem pra onde correr né Só a vitória interessa E vamos embora E você tem quantos gols nesse campeonato? Fala pra gente Não tem nenhum, tô voltando de lesão Então é hoje Vini No segundo jogo vai sair É hoje aí, tô lá de cima, só de olho hein Boa sorte Davini Vai O Vini Aí o Real Madruga Atenção fácil na bola Pode bater Ele tentou dar um toque mais sofisticado pra trás Mas não deu muito certo E aí o Jardim Roberto Ainda no campo defensivo Olha lá A pinta saiu bem hein Pode sair um grande lance agora Para o time do Jardim Roberto Tem a zaga do Real Madruga Olha o lançamento do goleiro Não deu muito certo Nas mãos dos pés do Jardim Roberto Olha o Jardim Roberto Trabalhando a bola ali no campo defensivo Olha o Jardim tentando Olha a enfiada de bola Ótima bola Se tocar por cima Bateu Pra fora Uma grande chance desperdiçada agora Pelo garoto do Jardim Roberto Uma ótima infiltração de bola ali Quase quase Saiu o primeiro gol Para o time do Jardim Roberto Veio o Real Madruga Trabalhando ali com o Diego Diego domina Olha Olha a ótima fiel de bola Puxa é paulista hein Infiltração Lá vai o Bates Atenção Pode sair o gol Diego Diego desperdiçou a chance Mandou pra cima Um ótimo cruzamento ali do Bates Quase quase O Diego inaugurou pra cá Enquanto 0x0 E aí o Jardim Roberto Criando ali Tentando chegar Comparado com falta Falta de longe Para o Jardim Roberto Agora hein De muito longe Torizou o juiz Olha o levantamento Nas mãos do goleiro Real Madruga Goleiro Vinícius ali Sai trabalhando com o Diego Diego Bates Olha o lançamento Para o Vinícius Olha o Jardim Olha o Jardim Roberto Mas tá melhor pra defesa ali Olha o Jardim chegando Tem a zaga do time do Olha o Jepaulista Pode armar com o Vini Lá na ponta esquerda Vai o Vini Vai bater Vini Bateu Longe do gol Vem o Real Pode ser uma grande chance Agora a Faf Dominou a Faf Soltou o Parabéns O Parabéns O Parabéns O Parabéns Domina Opa O juiz Marcou algo ali Tudo certo Vai recomeçar o jogo lá Vitor Hugo Vinícius Olha o Vinícius Sentou Saiu bem Mas não foi muito feliz No toque Veio o Jardim Roberto Será que pega Benz? Pegou Benz Correu bastante Mas deu Eu e o Diego Trabalhando ali No campo de defesa Olha o pastor Pastor, parabéns Olha lá o cruzamento Seria pro Gé ali Mas Vem bem a defesa Do Jardim Roberto Olha o Diego Uma ótima oportunidade Vai o Vinícius Vai bater Benz Não pegou Do jeito que ele queria Mas tá bem o time do Real Madruga E parecendo que não tá com muita pressa De chegar ao gol Mas tá Por enquanto Tá muito bem O time do Real Madruga Nesse início De primeiro tempo Chegando a dez minutos De jogo Ótima invertida Por bem isso lá Tem um corredor inteiro Tá ele e o Vini Pastor Olha pra lá Olha pra cá E Agora vai Vai o Real Bem a defesa Do Jardim Roberto Que tenta armar um contra-ataque Olha agora A bola perigosa Nas mãos do goleiro do Real Aí Diego Aí Diego Olha aí Olha aí Jardim Roberto Tentando lá De qualquer forma Voltinha Assina alô Juiz Volta para O time do Jardim Roberto Aos 12 minutos do primeiro tempo Na falta distante, aí pro Jardim Roberto, tá o chuveirinho Cabeça também, professor, tem que parar um pouquinho Não é, Madruga, com vez Trabalhando a bola ainda do campo defensivo O time do Real Madruga Por enquanto, 0 a 0 Olha, isso Tem um corredor pra ele agora, ali Vini Vini trabalha pra lá, olha pra cá e recebe a falta Vai lá, o Real Madruga invadiu Olha o Vinícius lá Escanteio Escanteio, uma ótima bola atrapalhada pelo Gabriel lá Escanteio Para o time do Real Madruga Diego na batida Ao levantamento, Diego Bem a defesa do Jardim Roberto Olha só, olha o contra-ataque Será que vai Bateu Pra fora Que ótima chance Perdeu agora o time do Jardim Roberto Um contra-ataque violento Violento É a molecadinha do Jardim Roberto Não tá de brincadeira não Já por duas vezes, sai num contra-ataque Muito rápido e quase faz o gol dessa vez Olha o levantamento lá Já é paulista Dominou lá É uma reclamação do Vitor Ele falou que já saiu de trás Mas mesmo assim E parece que ele dominou de braço Olha o Fafi Diego Abriu bem pro Vini Abriu bem Vini Bem Ótima fita do Vini Diego Diego olha pra lá Vai inverter Vai inverter Tudo pro Beison do outro lado Beison dominou lá Tenta Enfim Escolhe com a bola ali Será que ganha Beison? Da peral Para o time do Vaceano Vaceano Do Real Madruga Olha a batida Aí o Beison O Real Madruga Será que dá? Diego Vini tentou levantamento Já é paulista Não conseguiu pegar Mas sobrou nos pés do Beison Do Vinicius Tentou um toque ali Mas tirou bem a defesa do Jardim Roberto Bem a defesa do Jardim Roberto Por enquanto O time do Real Madruga É um pouco melhor Do jogo Porém As melhores oportunidades Mais claras Foi Do time do Jardim Roberto Em dois contra-ataques Tentou lá o lançamento Mas foi na mão do goleiro do Real Madruga Olha, ótimo domínio do Jardim Roberto Olha, ótimo domínio do Jardim Paulista lá, hein Agora o Jardim é aberto Uma reclamação Estão reclamando que O time do Real Madruga Está perdendo muitas chances Olha o Jardim Está aí? Está aí não dá, né? É muito longe Vai o Vini Temer, entrou, Vini cruzou Fafi, soltou o goleiro Quase, quase O Jardim Paulista estava ali Espertíssimo na sobra Vinícius Olha o Vini, vai penetrar Fafi, Vini, Fafi, Vini Vai dar Sobrou para o Fafi, chutou, bateu, esbarrou Quase, quase na lambança Ali saiu o gol contra Quase, quase ali saiu o gol contra Uma ótima tabelinha Entre o Vini e o Fafi ali Quase, quase O Jardim Roberto coloca contra Jardim Paulista Diego, Fafi, a tabelinha Bem a defesa do Jardim Roberto Mais uma tabelinha entre o Diego e o Fafi ali E o gol do Real Madruga está amadurecendo O gol do Real Madruga está amadurecendo Por enquanto 0x0 o primeiro tempo Lembrando que a primeira divisão de Itabon da Serra Olha o levantamento Bem a defesa do Jardim Roberto É Escanteio Escanteio para o time do Real Madruga Vai fazer o levantamento de lateral lá dentro da área Atenção, o Jardim Paulista dominou Vai dar a bicicleta, Jé É Saiu meio sem pedal A bicicleta sem corrente Foi para fora Mais uma ótima oportunidade Mais uma ótima oportunidade do Real Madruga Olha lá Tentando o Jardim Roberto Lá na linha de fundo Tem a zaga do Real Madruga Bem ajeitadinha Pois não Jé Paulista Faf Diego Estão tentando armar Ótima invertida aqui Vini Olha lá o beijo Será que vai beijo? Está lá 1x0 para o time do Real Madruga Beijo É, uma ótima invertida do Diego ali E o beijo foi feliz Aí fazendo o primeiro gol Para o Real Madruga Dá lá 1x0 para o Real Madruga De longe daí Goleiro Olha só Que bola É o Real Madruga Volta para o campo de defesa do Real Madruga Trabalhando a defesa linda com o Diego De novo De novo De novo De novo Vai jogar Vai jogar Diego Pastor Ótima invertida aqui Para o beijo Olha o Jé Paulista Pastor Jé Bela bola para o Diego lá Está o Vini sozinho lá Ele e o Diego Trabalhando um toque lá Afasta a zaga do Do Jardim Roberto Parece ali que Não dá para saber se foi Escanteio ou lateral Todo mundo enrolado ali na Na linha de fundo ali Vamos ver o que o juiz deu Deu escanteio para o time do Real Madruga Vini na batida Quem sabe sai o segundo gol agora O Real Madruga É o Vini na batida Olha o levantamento Quem sobe Quem sobe É Tirou bem de novo A zaga do Do Jardim Roberto Quem estava ali Era o Tentando Era o zagueirão Edivaldo O Real Madruga Olha o Diego Olha a ótima bola Para o Jé Paulista Penetrou Já vai bater Bateu Bateu Bate Pede em mão Pede em mão Do garoto Do Jardim Roberto Mas manda seguir o juiz A bola realmente Ela não bateu Não foi intencional Ele já estava no chão A bola Revalou na mão dele Mas vai lá O Jardim Roberto Olha a vacilada lá O time do Real Madruga Ali não pode perder Pode complicar o jogo Fácil É isso Canteio para o Jardim Roberto Aos trinta e quatro minutos Antes desse primeiro tempo 1 a 0 Real Madruga Primeira divisão de Taboão da Sérvia Olha a cobrança de escanteio Lá vai o Jardim Roberto Vai chutar Olha lá o Jardim Roberto Bem Vinícius Bem Vinícius Olha só Que garoto atrevido Que garoto atrevido Agora vai Olha a brincadeira Lá Pé de pênis dá Mas Em cima do Diego Mas Fala pro juiz Que não foi nada Tem zagueiro lá Daí Bens Daí Bens Muito certo Deu certo ainda Olha o Vinícius Olha o Vinícius Costurou É pênalti O Vini Atrevido Deu uma vinta Pra lá Pra cá E Sofreu a penalidade Ali Falta bem marcada Pelo juiz É a chance do Real Madruga Fazer o segundo gol Agora Praticamente encerrado O primeiro tempo Provavelmente Após a cobrança Do pênalti Eles Irão apitar Encerrar o primeiro tempo É o Vini Na batida É o Vini O garotinho Camisa onze Do Real Madruga Vai Vini O gentrário Tá lá de cima Todo mundo Torcendo por você Vini Todo mundo Torcendo Para o Vini Lá Todo mundo Torcendo Pode sair Agora o segundo gol Autorizou o juiz Vini 2 a 0 Para o Real Madruga Contra o time Tá lá 2 a 0 Para o time Do Real Madruga Lembrando que é o municipal De Tá bom Da Serra Primeira divisão E aí o Jardim Roberto Me encostou nele aí Tenta ali Tá bem o Cebola Vini Bem Marcinho Para o Jardim Roberto É o caído Do Jardim Roberto Sofreu uma Dividida ali Foi pro chão Vai Jardim Vai o Jardim Roberto Lá Nas mãos do goleiro Do Do Real Madruga O grande goleiro Vinícius O grande goleiro Vinícius Vai o Jardim Roberto Que agora nesse comecinho do tempo Mostra mais vontade Mostra mais vontade O Jardim Roberto E lá vai eles Olha a triangulação Toquinho ali Pode sair o chute Bem o zagueiro Bem o zagueirão Do Real Madruga Do Henrique Ótimo Ótimo Vai o Beis Olha Boa lançamento Para o Vini Vai o Vini Passou bem o Vini Costurou Cruzou Bem o goleiro do Jardim Roberto Já saiu lá Vai perder Cuidado Olha lá Abusando Da habilidade Da habilidade ali O pessoal do Jardim Roberto Parou com falta mesmo Só com falta que dava É a falta agora do zagueiro lá O zagueiro Henrique Falando que toda hora ele está batendo E está chegando o juiz lá Pode dar um cartão Para o zagueiro Henrique Cartão Para o zagueiro Henrique Cartão amarelo Uma faltinha ali Aos seis minutos Sete minutos Desse segundo tempo Está lá Dois a zero Para o time do Real Madruga Contra o Jardim Roberto É falta para o Jardim Roberto Chegando agora Oito minutos Do segundo tempo Olha a batida Direto Para fora Olha o Jardim Roberto Se dominar é perigoso Se dominar é perigoso Já perdeu o ângulo ali Ninguém chega para ajudar Aí fica difícil Na dividida Sofriu a falta Do jogador do Jardim Ou seja Do Real Madruga ali Vai mexer o time inteiro O Guito agora Olha ali Um monte para entrar Zé Paulista Sai Sai Gabriel Entra um caminhão De jogadores Do time do Real Madruga Olha o Fafo dominando Lá no Dominou o Fafo Invadiu o Jardim da área Rolou Bateu Para fora Que chance Que chance perdeu Agora Vitor Hugo O Vitor Hugo Perdeu uma chance de ouro Podia ser o terceiro Vamos gente Vamos lá Vamos lá Vai o Jardim Humberto Chegou bem o Rui ali O volante do É uma droga Chegando agora a 12 Minutos do segundo tempo Por enquanto É a Madruga 2 Jardim Roberto 0 É a primeira divisão Olha o contra-ataque do Jardim Começa lá Faf Dominou Faf Ótima invertida de bola agora pro Vini Olha o Vini Trabalha bem aí Será que vai chutar daí? Olha o chute Bem o goleiro Mas perdeu pro Faf E o Faf tá ligeiro Olha lá Passou um, passou dois Diego Não foi feliz o Diego Uma ótima jogada do Jardim Roberto do time do Real Madruga Quase, quase Vamos fazer o terceiro gol É o Pablo ali Tem uma ótima jogada Levantou a torcida O caminho da número 6 Do Real Madruga Olha o Real Madruga Diego Sobrou pro Vini Bateu Nossa senhora Olha o Faf Bateu Gol 3 a 0 Real Madruga Faf Faf Ligeiro Esperto Aproveitou Uma rebatida ali Do chute do Vini Ali E tá lá 3 a 0 Para o time do Real Madruga Faf O Vini quase faz um golaço ali No momento que o Vini foi substituído Mas foi bem O Vini fez o gol Já fazendo um golaço aí Tá Fina de parabéns aí O jogador Vini Que jogou muito bem hoje 3 a 0 Agora Se o time do Jardim Roberto Não reagir Já vira goleada Aí começa a complicar tudo Tá ali ó Guilherme A comissão técnica Do Real Madruga ali Só observando Afinal de contas Tá 3 a 0 Tranquilo 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 aí Ali os dois Ali conspirando Ali ó Para o time do Real Madruga Primeira divisão De Itamão da Serra Olha o Fafo Olha o Fafo Não tá valendo Não tá valendo Não tá valendo É boa dividida Ali do Jardim Jardim Pabro Pabro Entrou bem Olha o Jardim E a torcida do Real Madruga Lá Fazem a festa 3 a 0 Lembrando que a primeira divisão Tá bom lá Vem o Jardim Roberto Tentando aí Fazer uma jogada Mais precisa Mais precisa Para tentar entrar Dentro da zaga Do Real Madruga Passou Opa Perdeu Pode sair o contra-ateque agora Errou o toque ali Seria pro Diego Vem o Rui ali Opa lá Sobra Olha a sobra Vem a zaga Do Real Madruga Vem trabalhando o Real Madruga No toquinho Chego Pode armar uma chance agora Para o time do Real Madruga Mas o Juiz já deu Uma faltinha Olha lá o time do Olha lá Bate lá Mas Os empurrãozinhos ali Mas não foi nada Mais um Mais um Mais um Hugo Pablo Ótima Invertida do Pablo Lá para o outro lado Vamos ver se ele consegue Deixar o dele Vai o Jardim Roberto Olha o cruzamento Do Jardim Roberto Para quem Vem o goleiro Do Real Madruga Vai lá E escantei Escantei Para o Jardim Roberto E bateu mal Capricha mais garoto Mas sobra ainda Com o Jardim Roberto Olha a batida Nas mãos do goleiro Olha o cruzamento Bateu Gol Fafi Fafi Outra vez Faz 4 a 0 Para o time Do Real 4 a 0 Agora 4 a 0 Agora para o Jardim Roberto Um ótimo Uma ótima assistência Do Pablo Ali Camino número 6 Colocou nos pés Do Fafi Ali O Jardim Roberto Segundo tempo Agora Chegando na Olha a batida Chegando agora A 28 minutos Desse segundo tempo 29 minutos Do segundo tempo 4 a 0 Para o time Do Real Madruga O Hugo tentou Uma bola ali Para o Diego Mas Deu muito certo Vamos pegar a bola Nossa Olha o Jardim Roberto Tentando mais uma chance Lá Mas Tá difícil Tá difícil A vida do Jardim Roberto Olha o Diego Chegou Olha o Diego Pode sair o contra-ataque Agora Olha o Hugo Vai Hugo Olha o Ai Hugo Ele tentou Uma trivelinha ali De três dedos Ele nem cruzou Nem bateu Mas ele A intenção seria Para o Fafi A intenção do Hugo Seria o Fafi Vai perder aí Entendeu Olha o Diego Olha o Diego Vai bater Diego Nas mãos do goleiro Diego É mais forte Diego É mais forte O Diego ficou com dó Do goleiro Agora Não é possível Perdeu a chance De fazer o quinto gol Diego Agora Olha o Hugo Dominou Ótima bola Para o Fafi Fafi Dominou Batida Longe do gol Agora Longe do gol Agora O Vixiclo O Fafi Vai dar a mais Vai estar lá 4 a 0 Para o Real Madruga Real Madruga Se classificando Indo para as quartas De finais O Jardim Roberto Lá Trilha de lação Arruma Para o batida O levantamento Dentro da área O chuveiro Mas vem a defesa Mais bem a defesa do Calma Madruga Diego Diego dominou Com muita paciência Lá Gente Diego Calma lá garoto É Diego com estilo Diego com estilo Não vai perder Não perdeu Vai o Jardim Pode criar uma chance Agora Pode criar uma chance Já liguei Dá tempo de fazer um gol ainda Vai lá, vai, faz lá O FAP não, o FAP já fez muito Olha a batida do Jardim Roberto Tá lá Gol do Zaluzinho Roberto Agora diminuiu 4 a 1 agora Ótima conversa de falta Uma ótima combina de falta O goleiro tentou, mas não alcançou não 4 a 1 agora É, praticamente encerrado o jogo Olha o FAP Ótimo domínio lá Chego Agora vai, hein Sobrou pro Hugo Sobrou pro Hugo Será que vai daí, Hugo? Olha a batida do Hugo Tem a defesa Fim de jogo Classificado Real Madruga Real Madruga 4 Jardim Roberto 1 Aplayer Uma caneta Tomou chapéu Então segura Olha a orelha Em todo jogo Sempre tem o forneço Esse é bom Se tem o ton Desequilibra Tapar de qualidade Contagia a torcida Vocêatrav você ainda Toma a comunicação domínio de bola E um passo preciso Aquela pedalada Estilo moleque liso A quebrada Explode Que ele só faz um dito. Que ele ainda não pode chegar na faca. Que ele ainda não pode chegar na faca. Que ele ainda não pode chegar na faca. A gente tem que fazer uma fantasia. É um ligado na faca. Se liga, boleras, que nós estamos na área. É um ligado na faca. Então, o nosso coração é uma decisão. Não pode ser o campeão. Se mata, mata não pode ser. Então, eu quero que vocês entendam um negócio. Então, vamos proibir o cara. Vamos proibir o cara pra nós. A gente chega na final, tem fé em Deus, mas é assim, tem que estar junto, tem que estar unido no bagulho, certo? Vamos, vamos, passou esse jogo já, já é, já é, vamos com o jogo, muito obrigado e parabéns. Tem o bicho do centro, viu aí depois, rapaz? Acabou o jogo, com exceção, a diretoria tá aí, com exceção, chegou o bicho de vocês aí hoje, o bicho chegou, Guilherme, Henrique, o bicho dos lindos vindo aqui do bicho de casa. Cara de pônei, cara de pônei. Parabéns, ainda tem que ter muito, ainda não fizemos nada, é disso pra mais, tá bom, tá baixo. E a diretoria libera a sede dos lindos. Parabéns, ainda tem que ter muito, 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 ainda tem que ter muito tempo. Obrigado.